Fala rapaziada do meu canal, eu é o Amante com mais um vídeozinho E rapaziada, como prometido, tô iniciando mais um vídeozinho aqui com a CRFzinha NX né rapaziada, CRF não, NXzinha, tamo aqui Naquele pique, tamo chegando lá na parte que tem a pista lá A gente vai começar a entrar no bar E rapaziada, a gente acabou de passar por um ablitz ali Tá eu e o Jandega aqui E os homens já iam pegando nós na curva rapaziada A gente desceu uma rua lá Ainda bem que a gente conhece um pouco da quebrada lá onde a gente tava Então a gente logo abriu Porque eu estou irregular né rapaziada Não pode andar nesse tipo de moto na rua Mas aí né rapaziada, eu não tenho um carro pra transportar ela né rapaziada Tem que vir assim mesmo, ainda bem que eu moro aqui perto Fico uns 4, uns 3 quilômetros e meio Acho que da minha casa aqui pra entrar na zona rural aqui Então quase que dá ruim rapaziada, agorinha E aqui rapaziada, tá tendo obra aqui rapaziada Ele tá tudo confuso aqui Aí, eu gosto muito de acelerar rapaziada Que o pneu dela aqui nessa pista vai acabar O preci não é tão amigável não rapaziada Rapaziada, toda hora eu tô procurando aqui Que eu tô acostumado com moto De pisca De pisca Aqui, a gente vai entrar nessa aqui Tem trilha mais lá pra dentro rapaziada Aqui Aqui é outra história rapaziada Chegar a motinha vai Vai mais top Aí você vai esperar o Jandanca Ele vem com motinha que não é preparada pra isso né rapaziada Mas ele desenrola Valeu mano Aí rapaziada Choveu hoje Deu uma chuvadinha Tá dando pra dar uma aceleradinha nela Aqui tem outra Outra parte de pista Até a gente chegar lá no bairro de novo Rapaziada Botei a coriotinha como vocês sabem nela E ficou daorinha Tava com mano baby E a mano baby não tava muito top não Minha rapaziada Eita Tô ligado Mas aí né mano Eu saí fora O câmbio caiu menor O câmbio caiu lá O câmbio caiu Sério Minha rapaziada Deixa eu desacelerar ela um pouquinho aqui Minha rapaziada O câmbio caiu Minha rapaziada Deve ser porque eu afrouxei muito Eu não apertei muito Agora deu hein rapaziada Que eu não trouxe a chave desse câmbio Eu acho que eu não trouxe Vamos ver Vamos esperar eles voltarem aí Isso aí rapaziada Tudo é ao vivo e a coisa Não vou esconder nada não Acho que tava afrospo Eu acho que eu trouxe a chave 10 Meu rapaziada Deixa eu ver aqui Eu trouxe chave aqui Caso realmente acontecesse isso Caso realmente acontecesse isso Eu não sabia que eu ia atrás de ti Eu vacilou Porque eu encostei Vou ficar atrás do carro Falei cara assim Ih tu me viu Pô no final da rua E tu voltou Foi? Foi pô Na hora que tu subiu no grau Eu tava lá embaixo Na rua O que que tu tá fazendo lá? Eu tava com ela escondida lá Eu não sou besta Eu subi pô Na ladeira dali Foi Foi na Na tora Aí rapaziada Sempre importante Você andar com o que? Uma chave Chave do câmbio Ela adaptada Quase tudo com chave 10 Escalinagem Então Então vamos lá rapaziada Apertamos aqui Então o senhor tá em chavezinho Alicate Que a moto do Jandeca Daquele jeito Opa Aí a bichinha tá só do pega Essa parte aqui tá meio feia Mas porque tem pedra rapaziada Não é nem par E o Jandeca vem com a fãzinha dele aí rapaziada A fãzinha É presente Rapaziada Tô querendo levar ela no próximo rolê rapaziada Na pista de motocross que tem aqui perto Fica nesse mesmo local aqui Pouca coisa distante daqui E a gente vai num local ali Que eu quero dar uma pescada hoje Então se uma vara de pesca daquelas Ah a bichinha tá com força Você vê rapaziada Você é louco Não tinha testado ela num barro ainda rapaziada Só tinha andado Na rua com ela E ó a bichinha Canta mesmo Deixa o Jandeca dar uma voltinha nela Ainda não andou nela Só andou nela na rua também Ela tá pedindo marcha? Vamos dar marcha pra ela rapaziada Tô com medo de vir outro carro aqui rapaziada Que aqui é bem movimentado Tirar um pouco aqui da Tem que dar uma volta Tem que dar uma volta com certeza Não, 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 não tira não Tá com pouco ar Aí rapaziada Bora diminuir essa rotação dela aqui Vê o que que dá Espero que ela não estanque rapaziada Do jeito que ela tá aí Ó aí a motinha Primeira mão pra vocês É isso aí Acho que aqui começa a thumb do vídeo Não é não Hoje a Jandeca vai murchar um pouco do pneu dele Tá muito cheio Aí tá bom É isso aí rapaziada Vambora Vai dar uma volta nela agora ou depois? Tá bom Vambora Sempre espera ele né rapaziada Vamos lá Vamos lá Vou chamar aqui na Arrogância Rapaziada Meu capacete é de rua Então não é preparado Não tô de óculos Então toda vez que eu cair Num buraco desse A viseira provavelmente Vai arriar Aqui tem dois ramais rapaziada Eu vou pegar esse aqui Que é o único que eu conheço Olha só E agora Rapaziada do céu Isso é louco Tomara que a gasolina não adeia rapaziada Deixa eu ver se sujou a câmera Vou logo limpar Que eu não gosto muito de andar com lente suja não Vamos lá Vamos lá Pedregulho Pedregulho Aqui só pedra mesmo rapaziada 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 A bichinha Aqui é mais areia Rapaziada A bichinha daquela sambada Lógico Mas a gente se vira como pode no piloto Olha o jandé que ficou pra trás A moto dele também não é preparada Vamos entender aí Ele é meu parceiro Tem que esperar ele Aqui tá bem feio rapaziada Rapaziada Semana retrasada eu vim aqui Porém eu vim com a bróis Então foi Eu sofri bastante Eu tava com duas pessoas na garupa Que era minha irmã e minha mulher Então Eu dei uma penada aqui Minha rapaziada Eu subi isso aqui Tudo com elas duas Acredite você não Tá filmado Só que eu não tava com a filmadora Eu tava com o celular Então Ela com o celular me filmaram Aqui já tem um barrinho legal Vamos esperar o Jandes O Jandes não O Jandesco Rapaziada O nome dele não é Jandes É Jandesco Ó A moto já tá top rapaziada Ainda Não fuma nada Belemente Se Deus quiser Ele tá comprando a dele também A gente vem com duas Aí sim A intenção de ficar esperando não Vamos ver quem é que fica pra trás Rapaziada Eu vim de Santalho Então meu dedo tá doendo Rapaziada aqui Tô passando um macho aqui Com meu dedo Ó Já tá vermelho o bicho Tu lembra do ramal Pra gente ir lá Naquela pista lá Pra nós ir lá Naquele local lá Na água Era por aqui assim né Tem uma entrada Por aqui assim rapaziada Que a gente vara em outro local Mas eu acho que é mais lá pra dentro Ou é aqui mais pra fora Mas de qualquer forma A gente vai Vara lá Só queria Botar ela no meio do mato mesmo Tá com um pouco de falta Falta ela né Minha rapaziada Não sei se vocês estão percebendo Ela tá com um pouco de falta Já vai comer logo aí O pai tá doido hoje Pô rapaziada Eu não gosto quando vai na pista A gente já tá chegando lá perto Da onde a gente ia Lembrando que lá Não sei se tá podendo entrar Minha rapaziada É rapaziada Tô bem feliz Rapaziada Com a conquista dessa motinha Como você vê Ela tá com força pra cacete ainda Dá pra fazer aí Muitos vídeos Deixa eu ver o microfone aqui Minha rapaziada Sempre vou limpar a lente aqui Que eu passei ali Espirrolando Pra tudo que é lado Nem choveu Então tá bem tranquilo Tá sequinho Ela tá dando uma falha em alto Tu viu Na hora que tu chama na alta Ó Ó Ela tá morrendo Minha rapaziada Na hora que tu chama na alta Ela tá meio que falhando Vocês viram Eu acho que eu vou botar Mais um pouco de De queima É E foi eu mesmo Que regulei Minha rapaziada Esse carburador Então tô aprendendo Foi a primeira moto De carburador Que eu tenho aqui no canal Minha segunda moto Na vida Então Tô aprendendo Bastante com ela aí Minha rapaziada Tem trilha pra cá Porém Nós não conhecemos Rapaziada As trilhas que tem aqui Que valem De uma propriedade Pra outra Estou procurando Um braço desse Que tem A gente vai no local A qual eu acho Que é o segundo vídeo Do canal que a gente foi Mas a gente foi de brauzinha Então a gente vai Tá voltando lá Ver como é que tá A gente No dia que a gente Foi lá rapaziada Tinha um tronco No meio do caminho Não deu pra gente passar E hoje Se o pessoal da trilha Passou lá Com certeza Eles arrumaram Aquilo lá Tinha que ser de motosserra Ou bastante Para tirar aquele tronco Do meio Era uma árvore Que caiu lá Então Então Eu e ele A gente não conseguiu mover a árvore A árvore é muito pesada Só estava eu e ele No motovol Diziam lá E hoje ele veio Comigo de novo Vai dar uma voltinha Hoje na bichinha A gente vai voltar Pelo mesmo local Eu acho Que é o local Onde tem mais barra Esse daí Pelo outro caminho Que a gente vem Tem menos Menos barra A gente vai lá Entrar numa trilha Zinha Num arealzinho Que tem lá Ver o que vai dar aí Pra vocês O câmbio Tá bem macio Rapaziada O câmbio É uma cor Que tá bem macia Porque a pista É essa grama Que eu prefiro A grama Mesmo Ela chega Ela vai Vai macia Demais O voo Subi muito Pra não estragar A grama Do pessoal Aqui né Pode sacanear Pra A graminha Do pessoal Mas ó Anda bem melhor Aqui do que lá Rapaziada Na pista Incrível Ela fica muito ruim De curva Na pista Uma coisa que eu percebi Rapaziada A curva pra direita Dela Tá muito fechada Devido a posição Do tanque O tanque Tá muito pra frente Então toda vez O garfo Tá encostando Então vai ser Uma das primeiras Coisas que eu vou fazer Logo É botar esse tanque Esse tanque Mais pra trás Ele tá muito pra frente Então vou tá colocando Ele mais pra trás Vai ficar melhor A gente tá indo Devagarzinho Rapaziada Porque aqui é pista Eu não quero gastar Meu pneu não Rapaziada Nem gastar muito Mas Eu quero que esse pneu Dure bastante Rapaziada Porque Todo mundo E vai ser necessário A gente economizar Pra gente Tá reformando A moto Tinha Tô dando um upgrade Nela aí Melhor ainda mais Que ela tá Daquele jeitão Top Aqui Direto Direto Não é aqui mesmo Já ia errando Minha rapaziada É aqui Eu não li a placa É Aqui tem algum trechinho Aqui De pista Ainda E pouco trecho De barro Desculpa aí Rapaziada Tô enfiando o braço Na frente da lente Onde Onde é que Tá aí Atrás Só Tá vindo Na mãe Que a motinha dele Rapaziada Tá zero Até uma covardia Dele Mal Tratavistinha Galho no meio Foi bem Foi bem aqui Assim rapaziada Que a gente Ferrar trilha A gente vai Entrar aqui Rapidão Pra tá Olhando Aqui É aqui É aqui Rapaziada Que a gente Entrou a última vez A gente Viu de motinha Convencional Esperar o dia Ele vem Só na manha Pra motinha Dele não ranhar É isso aí Rapaziada Não tô com Equipamento Apropriado Minha rapaziada Pra entrar Num mato Que nem esse aqui Mas Vambora Já ralei o pé Já Minha rapaziada Tá Pega Tem um tronco Aqui Minha rapaziada Tem um troncão Aqui Vou quebrar ele E furei Meu pé No espinho Que tem bem aqui Ó Furei o pé Entramos E olha aí Rapaziada Essa descida Essa descida Com certeza A gente não consegue Subir É muito íngreme Então Acho que é melhor A gente voltar Não dá Rapaziada Ó Ó lá embaixo Como é que é Diminui um pouco Da rotação Vai ficar Vai ficar mais de boinha Muito alta Aí mano Quer ir lá no pé Bora olhar lá No pé Vamos lá Vamos lá Vamos lá rapaziada Dá uma olhada lá Como é que é A bicha tá quente Meu amigo Nem andou muito ainda Rapaziada Eu não sei o consumo dela Então tô com medo De ficar no prego de gasoga Botei vintão Meio o tanque A gente vai dar uma olhada Aqui rapaziada A gente tinha vontade De descer aqui Rapaziada Com ela Mas a questão Não é descer Ó já tá aliso No pé Dá não rapaziada Aqui só pra quem é louco Mesmo Os caras profissionais Descem né Porque se a gente Desimbeste Tá caindo No desfiladeiro Eita Isso tá caindo é Tá mesmo Tá dando Dá pra descer aqui Não mano Se a gente vacilar A gente vai lá Pra baixo com tudo E tá alto É missão Rapaziada Aqui não dá Que é suicídio Nós vamos agora Ali pra beira do lago Um lago que tem mais lá A gente vai dar uma pescada E tá aí as motinhas No meio do mato Olha lá Rafanzinha aí Trilheiro Respeito Olha aí rapaziada Quem disse que ela não vai Vai mesmo Respeito Comando Quatro cilindros Quatro cilindros Pô A XJ Ela só é ruim pra pegar De manhã Rapaziada Quando o motor esquenta É outra história Vai na frente Vai na frente agora Espinho aqui rapaziada Como é que é Não é o problema Tem muito espinho aqui Qual É mesmo Olha a motinha Não deu pra passar Aí Foi Catela aí Já caiu a aba Rapaziada Foi Aqui do outro lado Eu nem vi cair É Tá quebrada Tá quebrada mesmo Você vê se eu levo isso Já tá quebrada Aqui da lateral Vou levar rapaziada Até eu comprar outro Eu me furei Bem aqui rapaziada Olha o pneuzinho Como é diferenciado Com o biscoitinho Ele cava No galho que tava no chão E passa Quando é liso Até o da brazinha Desliza bastante Ele tem mais guminho Que aquele dali Da titã e da fama Mas mesmo assim Não tem jeito Ele desliza igualzinho Esse aqui não Esse aqui Fica bem aderente A aba já caiu Minha rapaziada Vou ver o que aconteceu Acho que o parafuso cuspiu Ou quebrou Se caiu Né rapaziada Vambora Caiu a aba aqui Vai simbora Vamos tocar essa aba aí Já tá toda Espatifada Já não empresta mais Eu vou levar ela Só pra Só pra ela não ficar Toda depenada Eu acho que eu ainda Vou dar mais Alguns rolês Até a gente parar ela Pra dar aquela Reformada Rapaziada Aqui tem até um pedacinho De pista ainda Né rapaziada Rapaziada Eu me furei no espinho Tô todo furado Minha rapaziada Na próxima rapaziada Agora a gente vai na pista A gente vai na pista de motocross Depois que a gente for na pista de motocross A gente vai No localzinho mais top ainda Que é na trilha de verdade Mas aí pra isso A gente vai ter que comprar equipamento Né minha rapaziada Tá com alguns minutinhos de vídeo aí Rapaziada Provavelmente eu vou cortar esse vídeo Já tá com alguns tempos A gente com ele aqui E Tem um carro saindo aí Fecha não E aí A gente conhece um brother daí Rapaziada Porém ele não tá aqui Conhece o nome dele? Vamos parar aqui E ver o que Ocorre rapaziada Vamos ver logo essa aba aqui Deixa eu ver É O parafuso caiu Minha rapaziada O parafuso caiu Tem nem o que fazer Provavelmente Tá rafrouxo Olha só Caiu daqui Ó Caiu 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 né Minha rapaziada Tem nem muito o que fazer amientos Tem nem o que faz Previo Maravilha E aí Maravilha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma